Ora, muito boa tarde. Reportais do Virgílio a acompanhar os sonhos visitantes de Abrantes em casais de revelhos na apresentação da equipe de futebol para a época de 2021. É nesta carrinha que eles vão fazer, recorrer às ruas de casais de revelhos de Abrantes para fazer, tocando, para fazerem um pequeno peditório para colaborar nas despesas que eles vão ter na época de futebol 2021-2022, na época de 2021-2022. Pronto, eles já estão ali sentados em cima da carrinha que os irá transportar pelas ruas de casais e onde depois voltarão e estarão aqui mais à noite e irão também aqui atuar para todos os presentes que vão estar para este convívio, vai haver um convívio mais logo, e eles então vão abrilhantar este convívio, tocando aqui as suas melodias. Hoje é o dia 4 de setembro de 2021, reportais do Virgílio. Pronto, então é o primeiro direto aqui de Casais de Reveles, até já.